Aqui é outro nível, DJ Elisandro Libardi, o som que te movimenta Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz, se achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é mim O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as bolas lá fora e ele ainda sai chorando Aqui é outro nível, DJ Elisandro Libardi, o som que te movimenta E agora vai cuidar, já o traidor, me faça esse favor E eu, infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E eu, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar Aqui é outro nível DJ Elisandro Libardi, o som que te movimenta O som, 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 bate, bate, volta, 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 volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, 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 teto Só o eco, eco, eco Tem certeza que você levou tudo, tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até criado o mundo No seu livro preferido, sei que falta É que eu te vejo tudo em cada canto dessa casa Nos cabides, nas abertas e na cama bagunçada E o seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usava Você foi e esqueceu De levar a saudade na mão Aqui é outro nível DJ Elisandro Libardi, o som que te movimenta É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Aqui é outro nível DJ Elisandro Libardi, o som que te movimenta E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Aqui é outro nível DJ Elisandro Libardi, o som que te movimenta Ainda te amo Já sabe que eu tô sofrendo Mesmo assim faz o que quer Toma cuidado onde eu canso E se eu cansar Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar Outra boca, outro beijo, outra cama Outra alguém que vai te superar Um dia eu troco esse medo de te perder Tema coragem de arriscar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar Outra boca, outro beijo, outra cama Outra alguém que vai te superar Um dia eu troco esse medo de te perder Tema coragem de arriscar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Aqui é outro nível Aceito isso só porque eu te amo Por enquanto ainda te amo Já sabe que eu tô sofrendo E mesmo assim faz o que quer Toma cuidado onde eu canso E se eu cansar Vai cruzando os dedos pra eu não me encontrar Outra boca, outro beijo, outra cama Outra alguém que vai te superar Um dia eu troco esse medo de te perder Tema coragem de arriscar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar Outra boca, outro beijo, outra cama Outra alguém que vai te superar Um dia eu troco esse medo de te perder Tema coragem de arriscar Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar Vai cruzando os dedos Uma hora eu quiero Olha só Eu vou te ir Obrigado.